Obrigado, graças a Deus. Amém celeste, que esvai do sol a greste, loira, tomais as espigas. Ceifeiros de corpos coroados, ceifeiros de corpos coroados, ceifeiros de corpos coroados, a pensão doira da vida. A CIDADE NO BRASIL Ceifeiros de corpos coroados, ceifeiros de corpos coroados, e o seu cantar é morrer, e a sua mulher é fugir, de verdade e paz só. Meu alma inteira os rumo, é quando isto se processa, o sol frio e gris sem pressa, quem não é mais, da peste confiável. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL